Como assim é possível deixar de fumar sem engordar? Deixar de ter um cigarro na mão ou um cigarro na boca não precisa de ser sinónimo de ter uns quilos a mais na balança. Se por acaso lhe passa pela cabeça que deixar de fumar engorde e é por isso que não deixa de fumar, contrairia essa ideia. E toma aqui notas ao ouvir este podcast maravilhoso. Vocês já sabem que os episódios são sempre maravilhosos. Mas toma umas notas de uma estratégia a adotar para pôr em prática antes, durante e depois de parar de fumar. O que é que pode realmente acontecer quando se deixa de fumar? Pode realmente acontecer de haver um aumento de apetite, o metabolismo ficar mais lento, pode acontecer fome emocional. Pode acontecer isto tudo, mas não precisa de ser assim ou mesmo se acontecer isto tudo nós conseguimos contrariar. Portanto, o fato de engordar por se deixar de fumar é um falso motivo. Eu felizmente nunca fumei, portanto nunca tive que passar por este processo, mas já me aconteceu mesmo na consulta de ter vários pacientes que passaram por processo e consigo-vos dizer que não só deixaram de fumar com sucesso já há muito tempo e que conseguiram não engordar. E o que é que também acontece frequentemente? Frequentemente o que acontece é que nós substituímos um vício por outro. Portanto, as pessoas deixam de fumar e vão arranjar outro vício. E é muito importante não substituir o cigarro por comida e ainda menos por comida de má qualidade, que é algo que acontece frequente. Portanto, perguntam-me vocês. Estão prontos para fazer a pergunta? A pergunta é esta. Ana, então porquê que acontece tantas vezes, há tantos casos de pessoas que deixam de fumar e engordam? Portanto, porquê que realmente isto acontece? Primeiro, então quando as pessoas deixam de fumar, há uma maior percepção de sabores e deceivos. E portanto, amelhora o paladar e o olfato. E às vezes acontece aumentar a vontade de comer. Em segundo lugar, a nicotina tem um efeito fisiológico no nosso corpo. Leva a que o metabolismo seja mais acelerado. E ao deixarmos de fumar, vai haver um abrandamento. E consequentemente também vai levar a que haja um trânsito intestinal mais lento. Acontece aquilo que eu já falei há pouco, que é trocarmos um vício por um novo. Por exemplo, os ex-fumadores ficarem viciados em comida. E depois também há aquela questão emocional. A nicotina é uma substância aditiva. E portanto, quando deixam de ter acesso ao vício àquela adição, encontram outro que muitas vezes é a comida. Embora possa haver esta probabilidade de haver estas situações que levem a aumento de peso, não significa que tenha mesmo de acontecer. Não é, ai meu Deus, deixei de fumar, meu Deus, vou engordar. É o destino, não há volta a dar. Há volta a dar. Até porque nós sabemos que estes fatores existem. Portanto, conseguimos encontrar aqui outras ferramentas para realmente conseguir que não haja esta busca do conforto na comida. Em relação, por exemplo, ao fato do metabolismo abrandar. Por exemplo, existem outras hormonas que vão acabar por fazer uma compensação. E há uma coisa maravilhosa que eu já vos expliquei naquele episódio sobre o metabolismo. Que se chama exercício. Ao praticarmos exercício físico, conseguimos aumentar o metabolismo. Mas então, como é que é possível evitar o ganho de peso quando se deixa de fumar? O ideal seria, para ser uma coisa gradual, para não ser agressivo para o organismo, era haver um desmame. Isto é um vício. Se acaba por haver aqui uma adição a uma substância aditiva, seria haver o tal desmame, ser uma coisa gradual. Mas nós sabemos que isto não é possível. E, portanto, vamos fazer de uma forma radical mesmo, que é o mais normal. Portanto, então, e aqueles alimentos que se tornam mais irresistíveis? Os açúcares e as comidas muito pressadas tendem a ser mais rapidamente absorvidas pelo organismo. E, portanto, vão provocar uma sensação de prazer imediato. Esta comida torna-se mais viciante. Ao ser comida em excesso, ainda por cima sendo mais hipercalórica, que vai promover um excedente calórico e vai levar a que a pessoa, como a pessoa engorda. Ao dar esta também sensação de prazer imediato, acaba por ser este tipo de alimentos. Com este fumador, acaba por preferir, não é? Porque quando fuma, vai tirar prazer do ato. Portanto, vão acabar por escolher estes alimentos muito pressados ou muito ricos em açúcar. Como é que nós colabatemos estes desejos? É preciso haver uma consciência que isto é possível acontecer. E é preciso haver aqui uma preparação. Preparar-me-nos e preparar a nossa dispensa e o nosso frigorífico para ser mais fácil resistir. É importantíssimo também ter estratégias ao nível do exercício físico, para além das estratégias a nível da nutrição, de forma a compensar o vazio emocional deixado pelo cigarro. É fundamental termos uma alimentação saudável. Ou seja, alimentos poucos pressados, uma alimentação rica, uma alimentação variada. Existir alimentos sempre ricos em proteínas, como os iogurtes, carne, peixe, ovos. Existir fruta, existir verduras, alimentos ricos em fibra que saciam. Alimentos que vão fornecer ao organismo tudo aquilo que ele precisa. Em relação ao exercício físico. De uma forma em geral, não estou a dizer que isto seja de toda a gente, obviamente, mas, regra geral, as pessoas que fumam acabam por não ter hábitos de atividade física. E, portanto, estão de um certo modo despreparados para tal. Por outro lado, o fato de fumarem reduz a aptidão pela atividade física. Ao praticar exercício de uma forma regular, o que é que vamos conseguir? Aumentar o metabolismo e vamos conseguir libertar endorfinas. Portanto, as endorfinas são hormonas de bem-estar. Vão ajudar a compensar aquela questão daquele vazio emocional. Recomeçar ou começar aos poucos. Alguém que não faz exercício físico há 20 anos, ou que nunca fez, ou que não tem feito, não vai começar a correr como se estivesse a preparar para uma maratona. Começamos aos poucos. De uma forma gradual, de maneira a que realmente veja o que se sinta bem por fazer e que consiga, no dia seguinte, não está deitado nos chãos e não consigo me levantar. Então, isso não acontece. Devemos também ter atenção aos alimentos que acabam por dar vontade de fumar. Porque, atenção, não há nenhum alimento que é eu consumo este alimento e sinto vontade ou este alimento tem uma substância que me obriga a fumar. Não é nada disso. Muitas vezes o que acontece é que estão associados, ou vão potenciar essa vontade, como o álcool ou o café. Portanto, ter atenção a isso. Uma pergunta que me fazem é Mas, entanto, se eu voltar a fumar, vou emagrecer aquilo que engordei? Não. Não é bem assim. Não é de todo assim. Se voltar a fumar, não vai... Voltar a fumar não ajuda a emagrecer. Pois o fato de voltar a fumar, o organismo não vai necessariamente acelerar e depois vai haver outro problema. Para além do vício do cigarro que voltou, vai acumular aquele vício da comida que já tinha adquirido. Portanto, atenção. Ah, mas a mim apetece muito cigarro. O que é que eu faço agora? Não vai descarregar na comida. É muito importante contrariar esta fome emocional. É muito importante gerir esta ansiedade de outras formas. Através do exercício físico, através da meditação, através de... Pode haver necessidade de pedir ajuda aqui a um psicólogo e também pedirmos ajuda ao nutricionista. Realmente termos um plano alimentar que vá ao encontro de preencher tudo aquilo, as necessidades que nós precisamos. Aqueles alimentos, conseguir encontrar outros alimentos de conforto, que depois variam um bocadinho de pessoa para pessoa. Mas a dica que serve para toda a gente é não se vingue nos doces. Não são boa opção. Vamos então optar por alimentos com alto teor proteico e baixos níveis de gordura, como falei há bocado. Ter sempre os ovos, ter ovos cozidos em casa. Os frutos secos, as nozes, as amêndoas, os cajus. E iogurtes magros. Ou um chocolate, mas com alto teor de cacau, por exemplo, com a superior 84%. Por exemplo, ter alimentos crocantes, como por exemplo umas tirinhas de cenoura crua. Pode ser uma forma de conseguir tirar aqui, digamos, a nossa cabeça do cigarro. Realmente a nicotina é a única substância do cigarro que vai causar a dependência física e a nível psicológico também. Isto está muitas vezes associado a emoções. A emoções que o ato de fumar eleva algumas emoções presentes e, portanto, a um vício generalizado. Quando se deixa de fumar, o indivíduo não só sente falta desta ação da nicotina, como também a nível psicológico fica carente de um conjunto de emoções associadas ao tabagismo. Na consequência disso, o que é que vai acontecer? O organismo vai promover uma compensação com altos hábitos. E são estes hábitos, então, que podem levar à promoção do aumento de peso. Portanto, vamos tentar, ou as pessoas que estão neste processo, tentar encontrar outros hábitos que sejam bons e que também consigam ir buscar prazer. Volto a falar no exercício físico. De repente pintar, de repente fazer, olha, macramê. Tratar de arrumar as coisas lá em casa. Estou a dizer isto porque há pessoas que adoram arrumar. Vá, atenção. Isto para mim não me ia dar prazer nenhum. Ia estar a arrumar as coisas lá em casa e ia ficar ainda mais estressada. Mas tentarem encontrar, então, outros hábitos que não sejam maus hábitos, que sejam vícios, vícios bons. Uma coisa que acontece. Ressaca, não é? A pessoa estava com um comportamento aditivo. Deixa de ter o cigarro, deixa de ter a nicotina. Ressaca. Como é que se consegue combater aqui a ressaca? Melhor alimentação, mais exercício. E também pode haver necessidade de fazer alguns suplementos. Portanto, as vitaminas do complexo B, depois acabam de estar ligadas aqui e acabam por estar nas interações químicas dos processos energéticos. Também pode haver a necessidade da toma de antioxidantes, como a vitamina C, a vitamina A, o selênio, que ajudam a proteger o organismo de radicais livres. E o triptofano, que é o 5-HTP, que é um precursor da serotonina. Pode ser aqui bom, não é? Porque a serotonina é daquelas hormonas que a gente quer ter aqui muito dentro de nós, porque nos faz sentir bem. E também pode ocorrer, ao deixar-me fumar, pode ocorrer um déficit de melatonina, que é a hormona do sono. E, portanto, às vezes pode ser necessário fazer suplementação da melatonina. Portanto, resumindo, como é que queremos deixar de fumar? Vocês estão agora a ouvir-me e dizem, é hoje que eu vou decidir deixar de fumar. Portanto, resumindo, vamos começar pelo início, que deve ser o ideal. Marcar um dia. Tipo, vou deixar de fumar. Por exemplo, possível, nas próximas semanas, não sei, vou deixar de fumar em janeiro de 2025. Não, se calhar. Deixo-te fumar daqui a uma semana, deixo-te fumar daqui a uma semana e meia. Pronto, era ali. Nessa altura, era bom que deitassem fora os maços, os disqueiros, os cinzeiros. Tirar as coisas lá de casa. Preparar a dispensa. Por exemplo, se tem em casa muitos doces, se tem em casa glosemas, bolachas, salgadinhos, olha, é oferecer. É oferecer aos vizinhos, a familiares que não têm problemas de saúde nem de peso e que, portanto, tenham aquilo lá em casa. Porque assim é fácil não cairmos em tentação. E depois comprar coisas que nos possam ajudar. Por exemplo, sei lá, comprar milho para fazer pipocas. Fazemos as pipocas no micro-ondas sem gordura e sem açúcar. Portanto, até juntamos uma canela e, portanto, depois aquele crunchzinho da... Isto sou eu a tentar fazer o barulho das pipocas. Acho que não consegui. Mas ficou a ideia. Portanto, esse barulhozinho vai ajudar a acalmar a ansiedade. Da mesma forma que, por exemplo, trincar cenoura crua também ajuda a acalmar a ansiedade. Da mesma forma que paramos a dispensa, vamos organizar o frigorífico. Termos sempre gelatina sem açúcar feita. Temos iogurtes magros. Diferentes tipos de queijos magros. Fruta. Já podemos ter a fruta até às vezes preparada. Ou ter fruta no congelador. Comprar aqueles frutos vermelhos congelados pode ser uma boa opção. Seja a cenoura em palitos ou a pepina em palitos. Portanto, se nos der assim a paradinha, está ali pronto para comermos. A necessidade de haver um ajuste ao plano alimentar. Temos um plano alimentar preparado. Porque os fumadores nem sempre têm uma rotina alimentar. Nem sempre têm horários fixos para comer. Porque às vezes até saltam refeições. Porque o vício do cigarro, o vício da boca, depois não fazem aquelas refeições. Ter horários fixos pode ajudar a ganhar aqui bons hábitos e a evitar ganhar peso. Comer devagar. Comer devagar é muito importante. Fundamental. O mexer-se. Prática de exercício físico. Porque, por um lado, queima calorias. Por outro lado, liberta hormonas do bem-estar. Faz com que haja uma diminuição da ansiedade. Faz com que haja um aumento de metabolismo. Portanto, são coisas incríveis. Portanto, mexam-se. Se não está habituado a fazer exercício, comece com uma caminhada de meia hora, por exemplo, três vezes por semana. E depois vai aumentando. Já treina. Era um fumador que treinava e que está super habituado a treinar. O ideal seria aumentar a carga ou a intensidade dos treinos, de maneira a gastar aqui mais ou menos mais de 300 quilocalorias por dia, porque assim íamos compensar esta mudança metabólica da falta da nicotina. Outra dica importante. A aposta nas proteínas. O ovo, o frango, o peixe, aqueles iogurtes proteicos que agora existem imensos. Queijinhos sem... Queijinhos magros. Por exemplo, ter whey. É aqui uma... Pode ser uma opção de juntar e, portanto, consegue ser aqui uma boa opção. Por exemplo, optar por hidratos carbono integrais. Porque vão saciar mais. E reduzir o consumo de... Produzir o consumo de gordura. Muita atenção. Um grama de gordura tem nove calorias. Portanto, vamos tentar... Se nós agora queremos aqui ter algum cuidado com o que vamos comer e se às vezes já vamos comer um bocadinho mais comida, mais quantidade de comida, portanto, mais calorias, vamos tentar reduzir a gordura para... Para haver aqui uma compensação. Por exemplo, as frutas cítricas, hortaliças, os laticínios, muitas vezes, as pessoas referem que estes alimentos pioram o gosto do cigarro. Portanto, vamos lá consumir estes alimentos para ter menos vontade de fumar e, por outro lado, evitar aquelas bebidas, sempre as bebidas alcoólicas, o café. Há algumas pessoas a carne porque convidam a fumar. Há ali uma ligaçãozinha. Beber água. Um ponto importantíssimo. Porque a hidratação vai ajudar a desintoxicar o organismo, não é? Para que realmente puxar que a nicotina é libertada pela urina. Portanto, um corpinho aqui mais hidratado e mais intoxicado. Se for preciso, mais que uma pastilha ártica sem açúcar. Não surgir para estar em um dia inteiro a mascar pastilhas. Mas, por exemplo, no final das refeições, que é quando dá vontade de fumar, mas mascar uma pastilha pode ser uma boa opção. Pararmos um bocadinho e revermos os nossos hábitos. Aquele cigarro após o café. Aquele cigarro que, quando entrava no carro para conduzir, sacava o cigarro. Sempre que saía com amigos, fumava mais. Mudar aqui um pouco de comportamento. Terapia comportamental pode ajudar e na motivação para alterar estes rituais e largar o cigarro. Pensem nisso. Tirar planos da gaveta. Vamos, então, ocupar o nosso tempo livre deixado pelo cigarro. Porque quem fuma pelos vistos diz que o cigarro ocupa imenso tempo. Portanto, um hobby novo, um curso novo, uma qualquer outra atividade. Palavras cruzadas. Façam o que for preciso, mas vamos, então, arranjar aqui realmente este hobby, este hábito novo. Às vezes, realmente, estes planos que estavam na gaveta há demasiado tempo. O curso de fotografia que sempre quiseram fazer é agora. Agora, assim, ficam lá todos, todos entretidos. E vamos, realmente, fugir das armadilhas. Não vamos pensar, ah, não vou fumar, portanto, eu não estou a fumar, eu mereço chocolates. Ah, eu não vou fumar, portanto, eu mereço um disparate qualquer. Não vamos trocar um vício por outro, se faz favor. Mas, realmente, é resistir à tentação. Isto, assim, na teoria, eu sei que parece muito fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Portanto, os especialistas dizem que aquela vontade que dá, assim, de fumar dura mais ou menos 5 minutos. Aquela vontade. Portanto, se nós conseguirmos aguentar esses 5 minutos, essa vontade desaparece. Portanto, 5 minutos é o tempo de lavar os dentes, de chupar gelo. Chupar gelo pode parecer-me aqui uma opção lindamente. Podemos ocupar as mãos com uma bola anti-stresse, podemos ir buscar um copo de água, podemos ir telefonar a alguém, esperar que aqueles 5 minutos passem e pronto. E esperar pela próxima vontade para voltar a esperar outros 5 minutos. Aconselho, realmente, também falarem com o vosso nutricionista, porque ter um plano alimentar adequado pode ser realmente, pode ser não. É realmente importantíssimo, porque às vezes acontece, a pessoa então deixa de fumar e decide ter também uma dieta hiperrestritiva. E isso vai ter um efeito negativo. E, portanto, acho que agora apontaram estas dicas todas. A desculpa de não deixe de fumar porque engorda. Já pode ser posta de lado e podem realmente deixar esse hábito pouco amigo da saúde, pouco amigo do nosso sistema imunitário. É isto que eu tenho para vos dizer. Fico a aguardar o vosso feedback. Fico a aguardar as vossas sugestões para convidados para esta terceira temporada. Qualquer coisa sabem onde me encontrar. Até já!